Música Sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Arte Safira Meu nome é Renata Guiar e hoje eu vou ensinar vocês a fazer essas presilhas aqui Utilizando EVA de 1,5 mm Ele é sem frisador, bem rapidinho de fazer e não custa quase nada E dá pra tirar um bom dinheiro aí, como é um EVA de 1,5 mm é mais barato e você consegue uma boa renda Mas antes de começar eu quero pedir pra você já deixar o curtir nesse vídeo, compartilhar nas redes sociais Se inscrever no nosso canal e ativar o sininho Porque assim que você ativa o sininho você vai ser sempre notificado quando algum vídeo nosso for lançado Lembrando também que os moldes vão estar disponíveis lá no blog Vai estar aí abaixo do vídeo o link, assim como o link também pro site do Flores Criativas Pra você adquirir aí os seus modeladores, frisadores aí pras suas peças Pra fazer lindos arranjos pra sua venda E se você também quer participar conosco lá no Facebook O link vai estar aí na descrição Como também todas as nossas redes sociais vai aparecer aí no cantinho Então é isso, eu espero que vocês gostem da aula Um grande abraço e fique com Deus Pra começar eu vou pegar aqui ó Tem 3 quadrados de EVA Esse EVA é de 1,5 mm Ele é mais fininho como dá pra ver Então eu tenho 2 com a medida de 6,5 mm Os 4 lados E este um pouco maior com 7,5 cm Você pode fazer com 8 também Então eu vou começar cortando esses aqui A marcação que eu fiz aqui é só pra poder cortar o quadrado certinho Pra poder visualizar o meio A gente vai cortar um círculo Depois de cortar o círculo a gente vai cortar aqui em forma de X E agora a gente vai cortar aqui Vai ficar como se fosse uma pizza São 8 pedacinhos desses Depois a gente vai fazer o que? Vai Juntar Ele assim ó Ponta com ponta E nós vamos cortar aqui pra poder arredondar A pétala Deixar ela um pouquinho menor Vamos fazer isso com as outras duas Vamos lá Vamos lá Tchau 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 Tchau. Agora eu vou guardar uma, e agora eu vou utilizar só essas duas aqui. Agora a gente vai fazer aquele furinho do meio. A gente vai pegar aqui, ó, a marquinha que tá dobrada. A gente vai virar. E vai cortar somente essa parte aqui do meio, ó. Com cuidado pra não cortar o dedo. Dobrou, ó, segurou. E a gente vai fazer isso com a maiorzinha. Lembrando que essa tá aqui de lado, ó. Tá do mesmo tamanho. Agora a gente vai dobrar. Ó, dobrou e cortou. Cuidado pra não cortar muito fundo e acabar pegando aqui. Aí você vai cortar a sua pétala e vai ter que fazer um outro molde. Senão, não vai dar certo. Vai ficar solto. Aproveitar que eu já estou cortando. Vou cortar também a nossa cépula, ou folha, né? Vamos dizer assim. Eu vou marcar o meio. Pra poder ficar uma cruz certinha. E vou cortar só quatro vezes. Sigo o mesmo processo das pétalas. Agora eu vou vir dando uns picotezinhos aqui do lado, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora eu vou esquentar com o ferro. Lembrando que você pode esquentar também na sanduicheira. Só que como é um EVA bem fininho, ele vai esquentar bem rápido. E agora com a folha, depois de esquentada, a gente já vai dar uma torcidinha aqui nessas partes. Que a gente deu umas picotadas com a tesoura, com o dedo mesmo, ó. A gente vem enrolando com os dedos. Agora eu vou dar uma pintadinha nas pétalas com giz pastel. Vou utilizar essa cor aqui, ó. E eu vou pintar só essas bordinhas aqui. E eu vou pintar só essas bordinhas aqui. E eu vou pintar só essas bordinhas aqui. Para fazer o miolo, um pedacinho de EVA. Agora eu vou cortar bem fininho. Vou cortar umas tirinhas aqui. Corte o mais fininho que você conseguir. Corte o mais fininho. Música... Agora é só ir torcendo com os dedos. Igual a gente fez com a folhinha. Música... Agora eu vou usar aqui quatro pestilhos. Esse pestilho aqui foi eu que fiz. Tem um vídeo aí no canal. Se você quiser aprender como é que a gente fez. O vídeo vai aparecer aí. E depois é só você clicar aí numa janelinha no final desse vídeo. Que você vai direto pro vídeo. É bem facinho de fazer. Já que esse é um pestilho caseiro. Eu vou já enrolar ele aqui. E depois eu vou poder cortar. Porque ele é bem fininho. A tesoura consegue cortar. Se for um pestilho normal, aqueles comprados. É bom você já cortar antes. Que depois pode ser que fique um pouquinho mais difícil. Música... Música... Agora eu vou tirar esse excesso. Você vai... Agora... Vê o tamanho que você quer que fique o pestilho. Como eu não passo cola no início. Fica mais fácil de organizar. Música... Música... Deixar ele de lado agora. E agora a gente vai pra parte da colagem. Lembrando que o maior vai ficar por baixo. E os melhores por cima. Música... E agora é só usar. Aqui a gente fala como tic tac. Esse aqui tem gente que se não me engano fala como baratinha. Ele é bem baratinho. No pacotinho com 10 a gente pagou 2 reais aqui na minha cidade. Garanto que ele não deve ser tão caro assim. Ou você pode também colar em tiara, xuxinha. Vai aí do seu gosto. E da sua criatividade. Eu utilizei a cola instantânea. Porque ela cola tão bem quanto a cola quente. Mas se você preferir mexer só com a cola quente. Você também pode estar utilizando aí. Eu fiz mais duas cores, ó. Pra vocês verem. Eu queria mostrar pra vocês como fica em outras cores também, ó. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dá pra gente tirar um bom dinheiro aí. E como vocês viram, usa bem pouquinho de EVA. E como usa EVA de 1,5 milímetro, ele é mais barato. Então compensa bem mais. Pra fazer esse tipo de artesanato. Do que o EVA de 2 milímetros. Que às vezes sai um pouquinho mais caro. Aqui na minha cidade sai em torno de 2 reais. De 2 a 3 reais mais caro. O EVA de 2 milímetros. Então pra fazer esses artesanatos. Como a gente não frisa com frisadores. Ele compensa fazer com EVA de 1,5 milímetro. É isso. Não se esqueçam de deixar o seu curtir aí no nosso vídeo. Não se esqueçam de compartilhar nas redes sociais. Deixa aí nos comentários o que você achou. Não se esqueça também de se inscrever e ativar o sininho, tá bom? Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.